Olá, que bom ter vocês aqui em mais um vídeo do nosso canal do Bebê Bom de Garfo. Eu vou pedir para você já curtir o vídeo e se achar o conteúdo relevante, me ajuda na divulgação dele aí compartilhando para todas as famílias que vocês acham que precisa saber sobre os grandes vilões da aceitação alimentar de uma criança. Nesse vídeo então eu vou falar sobre isso e eu quero que você aprenda que não necessariamente esses grandes vilões são alimentos ruins ou alimentos que não são saudáveis. Na verdade, o problema aqui não é ser saudável ou não, e sim o fato que eles vão atrapalhar que o seu filho coma bem, coma o que realmente precisa em determinada refeição, independente de serem saudáveis ou não. Então, para entendermos bem o impacto disso, eu quero começar explicando sobre densidade energética. Olha só, a água, gente, representa um grande impacto na densidade energética. Por quê? Porque ela acrescenta peso sem acrescentar calorias. Água não tem calorias, certo? Mas tem volume. Assim como a água, a fibra também diminui a densidade energética dos alimentos porque eles não fornecem calorias, porque não é digerida lá no nosso organismo. Ou seja, um alimento rico em água e fibra tem pouca densidade energética. E aí o que isso significa? Isso significa que tem poucas calorias em um determinado volume. Em contrapartida, por outro lado, a gordura é o nutriente que mais aumenta a densidade energética de um alimento. Sabe por quê? Porque cada 1 grama de gordura fornece 9 calorias, comparado a 4 calorias por grama de carboidrato e proteína. Nossa, Milena, não estou entendendo nada. Que confuso. Vamos lá. Alimentos ricos em água e fibra ocupam muito espaço e tem poucas calorias. Já os alimentos ricos em gordura e açúcar tem muitas calorias, mesmo que ocupam pouco espaço. E aí como que isso, né? A gente vai saber o que é fonte de água e fibra. As frutas, verduras e legumes são os alimentos fontes de água e de fibra. Já os industrializados de gordura e açúcar. Assim, crianças que se alimentam com uma boa quantidade de frutas, verduras e legumes tem tendência a comer mais comparado àquelas que consomem alimentos com muito açúcar e gordura. Isso porque num pequeno volume já tem toda a sua necessidade de energia e do dia suprida. E aí não vai ter mais vontade de comer. Vou dar um exemplo aqui. Muita gente falava que o Arthur comia muito, né? E geralmente ele comia mais do que outras crianças nele. Mas porque ele não tinha os alimentos que o deixasse muito cheio em um pequeno volume. Só pra vocês terem uma ideia, por volta dos 10 meses o Arthur comeu... Ele comeu não, ele comia duas bananas por refeição. Ele já chegou a comer cinco bananas de uma única vez. E o Heitor tá indo pro mesmo caminho aí. Numa reunião de família recente, muita gente ficou impressionada aí porque ele comeu uma mão inteira. Mas o que que acontece? Eles comem... A base da alimentação deles são alimentos com pouca densidade energética. Com isso, pra que eles tenham todas as suas calorias aí, a sua necessidade de energia do dia suprida, eles acabam precisando comer um volume maior mesmo. Mas aí vem a comparação, né? Todo mundo fala, nossa, é uma criança que come muito. Mas em compensação, eles, por exemplo, nunca tomaram mamadeira, né? A base da alimentação deles é essa. Fruta, verdura e legumes. E aí, né? Eu já vou começar, então, falando dos alimentos vilões. Como eu já citei a mamadeira, vamos falar dela de uma vez. É mais desesperada que os filhos não comem, me procuram, né? E aí falam, meu filho não come. Mas aí quando a gente vai ver, é uma criança que toma muita mamadeira por dia. Mas, Milene, leite é saudável. Eu ofereço leite tal, a fórmula tal, o melhor complemento do mercado. Gente, como nós já vimos, né? Não importa se é saudável ou não. Mas isso vai impactar diretamente aí na aceitação de alimentos dele. Só pra você ter uma ideia, uma mamadeira aí de mais ou menos 200 ml pode ter até 560 calorias. Gente, isso é mais do que uma refeição. Em comparação a duas bananas que têm, em média, 180 calorias. Olha a diferença, né? Então, tem outras coisas aí relacionadas, que são adicionadas à refeição. E que pode acabar enchendo bastante a barriguinha da criança e impedindo que ela coma bem. Você sabia que até a quantidade de óleo que você usa pra preparar a comida pode influenciar? Uma comida que foi feita com muito óleo, ainda, gente, que seja um azeite, não importa. Não é o tipo de óleo, se é saudável ou não. O que eu estou falando é de calorias. E uma única colher de óleo aí tem mais ou menos 70 calorias. E aí, gente, isso vai acabar contribuindo muito pra que a criança fique satisfeita. A mesma coisa acontece com farinhas que são adicionadas às refeições e que também são vilãs pelo mesmo tipo. Por exemplo, uma porção de cereal comercial à base de milho, os mucilons aí, tem mais ou menos 79 calorias. A mesma quantidade de calorias que uma banana. Se a gente coloca, então, né, uma colher de mucilons ou de qualquer outra farinha na refeição, a gente está contribuindo pra que a criança fique muito cheio. E aí, o filho não vai conseguir comer toda a quantidade que ele teria potencial pra comer. E aí, gente, se a gente pensar, né, a melhor forma também de oferecer leite, leite puro. Um copo de leite, ele tem 80 calorias. Mas se eu coloco mucilons, isso vai pra 160. Ou seja, eu dobro a quantidade de calorias. E aí, se eu acrescento uma chocolatada, então, isso vai pra mais calorias ainda, aproximadamente 180. E aí, gente, a criança não vai conseguir comer mais nada. Sem contar é que a melhor forma da gente oferecer o leite é puro. A gente precisa ensinar o nosso filho a tomar o leite, né, a consumir aquele alimento. E aí, então, ele precisa estar puro pra gente falar que o nosso filho gosta de leite. Se a gente fala assim, ah, meu filho gosta de leite, mas só toma com achocolatado, ele não gosta do leite. Ele gosta do achocolatado. E aí, gente, muito cuidado também com as sobremesas, né? E é óbvio que eu não tô falando dos doces, porque esse daí todo mundo já sabe que não é saudável. Eu considero, assim, até as sobremesas que muitas vezes a gente considera inofensiva, né? Uma sobremesa saudável. Por exemplo, se a gente der fruta pra uma criança de sobremesa. Milene, mas fruta é ótimo. De fato, gente, fruta é ótimo, é um ótimo alimento. Mas a gente tem que verificar se esse horário que seu filho tá consumindo uma fruta tá sendo o melhor momento, né? Por quê? Se ele consome a fruta logo depois do almoço, pode ser que ele não consiga comer tudo que ele comeria da fruta. Então, por exemplo, depois do almoço, ele chupa meia laranja, ele come meia fatia de abacaxi. Ou seja, a criança não tá consumindo uma porção inteira. Além disso, pra uma criança que tem dificuldade na aceitação de comidas de sal, né? Aí, os legumes, o arroz, o feijão, a carne, isso pode ser um perigo pra educação nutricional dele. Porque essa criança, ela vai ser condicionada a não precisar comer todo o almoço, porque em seguida ela vai receber uma fruta. Então, gente, é isso. Tem várias dicas, assim, tem vários exemplos, na verdade, né? De alimentos que podem diminuir a aceitação. E que por isso eu falo que eles são vilões da aceitação alimentar. Mas não que eles são considerados vilões para a saúde, né? Eu espero que vocês tenham conseguido entender essa diferença. E aí, é muito importante pra fazer com que seu filho coma bem, diminua a densidade energética do que você está oferecendo pra ele. Isso vai fazer com que você direcione o apetite e que ele aprenda a comer melhor. Então, gente, não se esqueça, dê o seu like, ative a notificação, pra que você fique por dentro de muitas dicas ainda aí, que vão mudar a alimentação na sua casa. Compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas possam ter acesso a isso. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia.